Uma pitadinha de alegria, uma colher bem grande de brincadeira, 500 gramas de criatividade e uma xícara cheia de histórias da Bíblia são os segredinhos das nossas receitas em cada programa. Mas eu não vou ensinar só receitas, aqui as famílias vão aprender como usar a Bíblia na cozinha. Nós vamos fazer um montão de coisas fáceis, criativas, econômicas, deliciosas e sabe o que é mais legal? Super saudáveis. Que Delícias é um programa feito para famílias. E no final, até mesmo dentro da minha cozinha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa história de hoje está registrada no livro de 2º Reis, no capítulo 4, e conta sobre o milagre do azeite. Como sempre, eu gosto de ir nos detalhes. Lá no versículo 1, conta que a viúva estava com um sério problema. Perdeu seu esposo, alguns credores estavam à sua porta querendo levar os seus filhos como escravos. E ela foi até o profeta Eliseu perguntar para ele o que ela poderia fazer. E ele fez uma pergunta bem interessante. O que você tem na sua casa? E ela disse, Senhor, eu tenho só um pouco de azeite. Sabe, nós podemos aprender tantas lições com essa história. A primeira delas, nós não crescemos quando está tudo bem. Nós crescemos nas crises. A segunda, por exemplo, Deus, ele não precisa de muito. Jesus alimentou várias pessoas com cinco pães e dois peixes. A terceira, muitas vezes, Deus usa outras pessoas para nos abençoar. Imagina você, se a viúva não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, como ela iria conseguir as vasilhas? Uma quarta, a fonte do milagre é inesgotável. Se ela tivesse mais vasilhas, com certeza o azeite continuaria jorrando. Essa história aqui na Bíblia é tão curtinha. São somente sete versículos, mas nós podemos tirar mais lições. Por exemplo, você pode fazer na sua casa experimentos práticos. Crianças amam isso. Você pode pegar diferentes tipos de vasilhas, formatos diferentes, colocar a mesma quantidade de água, simbolizando o azeite e ir trocando de vasilha. As crianças vão perceber que a quantidade de água continua a mesma, mas o nível é diferente. Experimentos. Crianças gostam muito disso. E por falar em experimentos, nós vamos agora para o momento do artesanato. Vamos lá? Deus é o nosso criador e como criaturas que somos, nós também temos a alegria e o privilégio de criarmos, inventarmos. Hoje o nosso artesanato vai ser muito especial, tão especial quanto a história do milagre da viúva. Nós vamos fazer dois modelos simulando as vasilhas que foram usadas por ela e pelos seus filhos. O primeiro modelinho, nós vamos usar papel colorido, vamos usar tesoura e uma canetinha. No segundo modelo, nós vamos usar argila e água. Vamos começar? Bom, para esse modelo, eu trouxe exatamente os quatro passos que nós vamos usar. O primeiro passo é um papel que você pode cortar nesse formato. O segundo passo, você começa a dobrar o papel. Então, você dobra sempre com as duas pontas juntas. Vai dobrando, dobrando, bem fininho, até ficar assim. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, você vai pegar uma canetinha como essa e vai marcar aqui com o formato exatamente das vasilhas da viúva. E depois, é só recortar, que já tem esse outro passo pronto. Vamos ver? E olha só o que nós temos aqui. Várias vasilhas. Você pode fazer também de cores diferentes, diferentes. Eu fiz azul, mas você pode fazer rosa, laranja, amarela e também de formatos diferentes. Depende do seu corte. Agora, nós vamos fazer a segunda atividade com argila. Bom, para fazermos a vasilha de argila, você vai misturar argila com água. Vai misturando, aos poucos, a água na argila com uma colher. E vai mexendo, até dar um ponto que você consegue pegar e manusear. Agora, é a hora mais legal de colocar a mão na massa ou na argila. E você pode fazer um modelinho do tamanho da vasilha que você quiser. A criança ama fazer isso. Pode fazer bolinha. E depois vai moldando. Prontinho. Eu fico imaginando que quando a viúva e os seus filhos pegaram emprestadas vasilhas com seus vizinhos, eram de vários e diferentes modelos. Altas, grandes, médias, pequenas. E as crianças podem fazer exatamente isso. Agora que nós usamos a criatividade aqui no artesanato, vamos usar na cozinha? Vamos lá? A receita de hoje é deliciosa e super simples. É um pãozinho sem fermento. Normalmente, nós conhecemos como pão de Santa Ceia. Ele só tem quatro ingredientes, ou melhor, cinco. Quer ver? Farinha de trigo, azeite, água, um pouquinho de sal e o último é criatividade, sempre. Então, vamos fazer para você ver como é simples e delicioso. Uma xícara e meia de farinha de trigo integral. Três colheres de azeite. Três colheres de azeite. Seis colheres de água. e uma pitadinha de sal. Colocar a mão na massa agora, hein? Vai mexendo a massa. Às vezes você pode precisar de um pouquinho mais de farinha de trigo, ou um pouquinho mais de água. Mas essa massa, ela vai ficando bem macia. Ela é bem gostosa de trabalhar. Agora que a massa está bem macia, chegou a hora de abrir, fazer as bolachinhas, ou fazer algum tipo de formato que você quiser. Para abrir a massa, a gente pode colocar um pouquinho de farinha e dividir a massa também no meio. Começar a abrir. Nós vamos fazer primeiro as bolachinhas. Uma coisa que eu abri, eu posso cortar em quadradinhos para fazer as bolachinhas. Posso usar essa parte aqui, para ficar bem bonitinho. E a gente pode começar a colocar na forma. A outra parte da massa, eu posso fazer a mesma coisa. Abri de novo, só que agora eu vou usar forminhas como essas, de coração, de aviãozinho, ou de estrela, para fazer a mesma história. Bom, já temos então aqui as nossas bolachinhas, um avião, uma estrelinha, um coração, agora é forno. Chegou o momento de trazer a Bíblia para a cozinha. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 4, que é o versículo que mais me chama atenção dessa história, um milagre tão especial. Diz assim, Sabe, tem milagres que só acontecem quando você fecha a porta da sua casa. Quando você fecha e vai lá com seus filhos em oração, clamar ao Senhor por alguma coisa que você está precisando em um momento de angústia que você está passando. Eu queria compartilhar com vocês agora duas coisas especiais. Eu tenho um caderno de oração, um caderno que é este daqui. Já há alguns anos eu uso esse caderno. E de um lado eu coloco as orações, e do outro lado eu coloco as respostas dessas orações. E a cada dia Deus vai nos respondendo. É muito especial. E também queria mostrar a minha Bíblia. A minha Bíblia tem uma história. Essa Bíblia, ela foi comprada no Brasil. E essa capa nós ganhamos de uma amiga nossa, que foi a nossa primeira professora de inglês. E ela tem três idiomas. Que é o espanhol, aqui desse lado. No meio ela tem inglês. E do outro lado, português. É a minha Bíblia do coração. É a minha Bíblia de estudo. E aqui eu vou colocando várias cores, dependendo do estudo que eu faço. Estudar a Bíblia. Orar. Clamar ao Senhor em momentos que a gente precisa. Junto com a nossa família. Esse é o grande segredo. E foi isso que aconteceu nessa história, com esse milagre tão especial. Hoje nós temos aqui para experimentar os nossos pãezinhos. E ficaram muito legais. Por quê? Porque nós temos aqui pequenininho, assim como os que nós usamos na Santa Ceia. Como vocês podem ver. E temos os de outros formatos, que nós fizemos de coração, de avião, e também de estrelinha. Que delícia! Você quer ter certeza? Faz e põe na mesa! Música 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 Música